Salve, salve, galera! Beleza? Chegou a hora, hein? Nesse fim de semana começa a decisão da Série D do Brasileirão. Tá na hora de descobrir o campeão do futebol raiz. Campinense e Aparecidense chegam para a final como times que mostram muita força quando jogam em casa, hein? A Raposa chegou na decisão depois de vencer em casa por 3x1 com o Atlético Cearense. No primeiro jogo, os dois empataram em 1x1. E nas redes sociais, o time paraibano mostrou entrosamento com a torcida. Olha o vídeo aí! O Aparecidense também fica mais forte quando joga perto de sua torcida, hein? Venceu o primeiro jogo contra o ABC por 4x2 e segurou as pontas no jogo de volta em Natal. Até perdeu por 1x0, mas conseguiu avançar graças ao placar agregado. E depois do jogo, rolou essa foto aqui para registrar a comemoração da conquista da vaga na final. O time goiano vai ter a oportunidade de tirar a próxima foto junto com a sua torcida, já que a segunda partida da final vai ser em Aparecida de Goiânia. Mas olha, antes tem que enfrentar o Campinense lá em Campina Grande, no estádio Amigão. E de Amigão mesmo, só para o time da casa. Com certeza, a torcida da Raposa vai tentar empurrar o time para tentar garantir uma boa vantagem para o jogo de volta. Então é isso! A história já começa a ser escrita nesse fim de semana com transmissão da TV Brasil. Um abraço e tchau!